Olá, bom dia. Quarta-feira, 25 de janeiro, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Um convênio do governo brasileiro com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai injetar 1,5 bilhão de dólares para o financiamento de pesquisas científicas no país. Vamos então ao vivo ao Palácio Planalto, onde está a repórter Gabriela Noronha, que tem os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Esse convênio foi assinado ontem, durante uma reunião da sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, aqui em Brasília. A reunião teve a participação do presidente Michel Temer. O valor será distribuído ao longo de cinco anos à FINEP, que é uma agência vinculada ao Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do total do valor de 3,5 bilhões de dólares. 310 milhões serão executados ainda em 2017. Durante a reunião, o presidente Michel Temer falou também sobre a importância e a necessidade da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que é fundamental, nós temos que debatê-la muito, o palco próprio, para debatê-la é precisamente o Congresso Nacional. Nós já ganhamos admissibilidade dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, e agora, no mês de fevereiro, se forma comissão para o amplo debate da quase revolução previdenciária indispensável para o país. Eu tenho exemplos de países, os senhores conhecem tanto melhor que eu, de países que foram obrigados a fazê-la, ainda recentemente em Portugal, o senhor presidente me dizia que lá, a idade mínima, 66 anos, tiveram que cortar o 10 terceiro salário, lá havia 10 terceiro salário de funcionários e pensionistas. Enfim, fizeram uma série de restrições. Nós queremos preparar o futuro com esta reforma, que, volto a dizer, poderá ser até aperfeiçoada no Congresso Nacional, mas é um debate indispensável para o país. Corrigindo, o valor total é de 1 bilhão e meio de dólares. E o presidente também falou, durante a reunião, sobre reformas importantes que foram aprovadas, como a emenda à Constituição, que limita os gastos públicos, medida que, segundo ele, trouxe impactos importantes para o Brasil. O fato da chamada responsabilidade fiscal, que nos permitiu, por força do diálogo, uma conexão muito grande com o Congresso Nacional, permitiu, por exemplo, que nós estabelecêssemos um teto para os gastos públicos, porque é preciso dar muita seriedade ao fator orçamentário no país. E foi exatamente isto que permitiu, convenhamos, que, num período de seis, sete meses, menos de seis, sete meses, nós viéssemos de uma previsão inflacionária de 10,70 para 6,29, ou seja, abaixo do teto da meta. O que, na verdade, dá, digamos assim, credibilidade, ou pode dar credibilidade, àqueles que querem investir no país. E, de igual maneira, a questão dos juros, que estavam ali paralisados, num patamar muito significativo, muito alto, e que logo veio, num primeiro momento, 0,50, agora 0,75, e sem querer, naturalmente, dá palpite na área financeira, mas o fato é que, ao longo do tempo, é muito provável que este percentual se repita, em várias reuniões do COPOM, permitindo que, em breve tempo, nós cheguemos a menos de 10%. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu na tarde desta terça-feira, com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para discutir o plano de recuperação fiscal do Estado. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também participou deste encontro. Segundo Meirelles, foi feita uma avaliação preliminar da situação do Estado, e o plano deverá ser anunciado em breve. O Estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes dentro do plano de ajuste fiscal, portanto, acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida, na medida em que grande parte do trabalho já foi feito. Portanto, estamos avançando, já vamos começar a trabalhar na quinta-feira, conjuntamente, e a expectativa é de que tenhamos, até o início da semana que vem, uma noção clara de quando este projeto está finalizado, quando aí nós estaremos comunicando a todos. E o plano de recuperação do Rio de Janeiro já está em fase avançada e deve ser apresentado para o presidente Michel Temer nesta semana. O ministro da Fazenda voltou a dizer que planos semelhantes poderão ser elaborados para outros estados. Cada estado tem uma situação diferente. No caso do Rio Grande do Sul, nós vamos analisar qual é a situação do estado. Mas exatamente a ideia básica desse compromisso entre a União e os estados e apresentar esses projetos que permitam, em última análise, fechar as contas do estado em 2017, 2018 e 2019. Isto é, levando-se em conta todos os compromissos que o estado tem no ano e todas as receitas e tomar todas as providências necessárias. Em termos de corte de despesas, de aumento de receitas, de suspensão de pagamento de dívida, e, em último, o caso de venda de ativos e antecipação dessa venda com eventuais empréstimos. O Rio Grande do Norte vai ser o primeiro estado a receber a força-tarefa de intervenção penitenciária. O Ministério da Justiça anunciou a criação da equipe para ajudar os estados a controlar problemas nos presídios. A medida é para ajudar os estados a conter rebeliões em presídios e atende pedidos de governadores. Para que nós possamos montar o primeiro grupo de 100 homens, 100 de intervenção rápida. Ou seja, aqueles que ingressam em determinados presídios, ingressam com o equipamento completo, tem treinamento para isso. Todos esses que foram indicados já fazem isso nos seus respectivos estados. E esse primeiro grupo é de 100 homens. O primeiro grupo será enviado à penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que enfrenta rebeliões há mais de uma semana. Inicialmente, a força-tarefa vai atuar por 30 dias no estado, mas a permanência pode ser renovada caso haja necessidade. Esse grupo já chega amanhã e chegando amanhã, inclusive o diretor do DPEM acompanhará esse grupo, haverá uma reunião com a Secretaria da Segurança, uma reunião com a Secretaria de Assuntos Penitenciários, para montar a questão operacional, para que eles auxiliem a manter a normalidade, a reconquistar e manter a normalidade em Alcaçuz, para que as obras necessárias sejam feitas e aí o estado retome para que esse grupo possa sair. Sempre uma atuação emergencial, para auxiliar o estado. Não é algo permanente, até porque o grupo tem que ficar sempre em prontidão para eventuais problemas. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.